Olá pessoal, tudo bom com vocês? E vocês viram que receita deliciosa que eu vou fazer hoje pra vocês, é o manjar de laranja. Pessoal, essa receitinha é tão antiga, tem aquele saborzinho da infância delicioso e quem me pediu essa receita foi a Sueli Silva. Beijo pra você! Então vamos acompanhar a receitinha de hoje feita com muito carinho pra todos vocês. E para o nosso manjar vou usar essa forma que tem o furo no meio, vou deixar as medidas na descrição abaixo do vídeo. Vou untar com fio de óleo, espalhando bem. Eu prefiro o óleo do que margarina, porque a margarina vai deixar um gostinho, tá pessoal? Aqui no manjar, mas fica a gosto. E untada assim com óleo, na hora de desenformar vai ficar bem mais fácil. Prontinho, agora já podemos fazer o nosso manjar. E para a nossa receita, que eu tenho 1 litro e 250 ml de suco de laranja natural, vamos colocar em uma panela. Vamos acrescentar 5 colheres de sopa de amido de milho. 5 colheres de sopa de açúcar. E se a laranja estiver bem docinha, você pode acrescentar menos açúcar. Agora vamos misturar bem até dissolver aqui o açúcar e o amido de milho. Tudo bem dissolvido, vamos levar em fogo alto, mexendo sempre até ele começar a ferver. Depois que ele começar a ferver, ele vai começar a engrossar. Que é nesse ponto. Nós vamos continuar mexendo. E assim que ele mudar de cor, que ele vai ficar bem amarelinho. Aqui dá pra ver já que já engrossou bastante. Eu vou falar pra vocês quantos minutinhos nós vamos cozinhar. E quando chega nesse ponto, pessoal, que eu falei pra vocês que ia mudar de cor, a cor fica mais viva, né? Esse amarelo. Vamos cozinhar por 4 minutos, tá? Em fogo alto, mexendo sempre. E esse é o ponto, pessoal. Olha só que lindo que ficou. Bom, essa é a consistência que tem que ficar. E fica dessa cor, porque o amido está super cozido aqui no suco de laranja. Agora vamos passar para a nossa forma, que estava reservada, untada. Vou deixar aqui esfriando por completo, em temperatura ambiente, antes de levar na geladeira. Nosso manjar aqui já esfriou. Ele cria uma película mais firminha por cima. Mas, para desenformar, temos que levar na geladeira. Vou cobrir aqui com papel alumínio, pode ser plástico filme. E vamos deixar na geladeira de 3 a 4 horas. Enquanto o nosso manjar fica gelando, vamos preparar a calda. Aqui na panela, com fogo desligado, vou colocar 250 ml de suco de laranja. Meia xícara de açúcar. Já liguei aqui em fogo alto. Agora dou uma mexidinha assim, para dissolver um pouco o açúcar. E vamos deixar aqui, até ferver. E assim que levantar a fervura, vamos deixar reduzir. Aí, eu vou falar os minutinhos certinho para vocês. Aqui já levantou fervura. Tem bastante espuminha, pessoal. Então, agora eu abaixo o fogo para médio. E vamos deixar aqui 7 minutinhos em fogo médio, sem mexer. E passados 7 minutinhos, a calda já está no ponto. Vou pegar aqui a colher e mostrar para vocês. Ela deu uma encorpada, mas depois que esfriar, ela vai ficar mais grossinha ainda. E ainda com o fogo ligado, eu acrescento 10 ameixas secas, sem caroço. Agora, desligue o fogo. E vamos deixar aqui esfriar essa calda por completo. E vocês vão me perguntar por que eu não cozinha em ameixa aqui na calda de laranja. É porque a calda ia ficar escura. Então, assim ela vai ficar macia e úmida. Agora, vamos deixar esfriar por completo. E passados já as 4 horas de geladeira, o nosso manjar está bem firminho. Vou passar uma espátula de leve assim na lateral, porque solta super fácil. Então, não precisa... Olha, vou mostrar para vocês. Bem facinho, só para dar uma descoladinha mesmo. E eu dou uma balançadinha para ele soltar. Já podemos virar aqui o nosso manjar. Vou tirar a forma para vocês verem que lindo que ficou. Olha essa cor, pessoal, que maravilhosa. Agora, já podemos colocar a nossa calda que já está fria. Olha que linda, ela deu uma encorpada. Como eu falei para vocês, depois que se ela fica mais grossinha. Agora, é só colocar aqui sobre o manjar, essa calda de laranja maravilhosa. Vamos colocar aqui nossas ameixas. Eu deixei hidratando na calda 10 ameixas, mas eu vou colocar aqui só 6 em cima do manjar. E o restante, pessoal, como esse manjar dá mais de 10 pedaços, você pode colocar no pratinho da pessoa quando você for servir. E está prontinho. E vocês não imaginam o sabor. É super simples, mas é delicioso. Agora, eu vou cortar aqui uma fatia para vocês. E olha só que lindo que ficou. Vou colocar aqui em um prato. Deixa eu pegar aqui uma colher para tirar a fatia. E olha só que firminho que ele fica. Eu não sou boba, vou jogar mais uma caldinha aqui por cima. Hum! E agora, eu vou cortar um pedacinho para vocês verem essa consistência. E com a fatia bem de pertinho, vou cortar aqui para vocês. Olha só que delicioso. Ele fica firminho, mas bem cremoso. E com esse calor que está fazendo, é tudo de bom. É uma sobremesa bem fresquinha. E agora, chegou a melhor hora. A hora de experimentar. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais uma vez que aquela hora é boa, né? Olha aí, ó. Quem é o que eu vou desse manjar aqui, hein? De laranja, hein? Bom demais. Isso aqui é bom, hein? Olha. Vamos ver? Esse manjar aqui é antigo, hein, amor? Esse gostinho aqui foi lá nos 40 e poucos anos atrás, ó. A gente vê mais de 40. Vai lembrar desse gostinho aqui, hein? Hum! Bom, hein? Hum! Ficou natural, né? Que isso. Bom, hein? Hum! Vou pegar uma mexa aqui. Hum! Bom, hein? Isso aqui não deu tempo, hein? Ó! Hum! Delícia, hein? Essa calda é maravilhosa, hein? Muito parabéns, hein? Você falou mais de 40, né? Tomei mais de 50, né? Você já tem 50 e pouquinho, né? Você está ligando a minha idade. Eu acho que eu estou novinho, olha aí. Você viu? Não vale, hein? Hum! Bom demais. Pessoal, faz aí que está bom, hein? Mais uma vez, agradeço o carinho de vocês aí. Deus abençoe a casa de vocês, família de vocês. Até o próximo vídeo, porque eu vou terminar a semana diária. Bom demais. Hum! 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 E se vocês gostaram da nossa receitinha de hoje, não se esqueça de se inscrever, dê um joinha e deixe nos comentários. Um beijo, fique com Deus e até a próxima receita. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau, pessoal!